Beleza, estamos aqui mais um dia de trabalho Máquina ali, servitão, bobezão Puxando o anel, cortando aqui a montanha na parede Que é bom no céu, porque é bom no céu Mas aí, quando eu não sei, ficou bom Ficou bom, nem está matando, não está saindo, né Sabe de tamboril Vocês podem ver que a parede é bastante alta Se inscrevam aí, galera, no canal Túlio Barroso Deixe seu like aí, se puder Agradecido demais E o Chapo Manel só mandando um talento ali E aí O Chapo Manel só mandando um talento ali O Chapo Manel só mandando um talento ali E aí E aí E aí Chapo Manel Manel do Zaza A aldeirinha aqui é alta E aí E aí Obrigado por assistir.